E aí como o Vasco vai ser escalado para enfrentar o Grêmio? O que a gente pode pensar aqui? O Vasco joga com três zagueiros, desfaz o esquema de três zagueiros, povoa o meio campo para tentar jogar no contra-ataque contra o Grêmio, porque o Grêmio, mesmo em São Januário, vai querer ter a posse de bola, é um time que troca muitos passes, gosta de construir o jogo apoiado. E aí eu fiz uma escalação aqui, um quadro tático do que eu acredito que o Vasco tem que entrar para enfrentar esse Grêmio em São Januário. Você olha de cara e você pode falar, bom, mas essa escalação também é ruim pra caramba, pô, Matheus Carvalho, Zé Gabriel, Adson, quem que você vai colocar? E aí realmente o Vasco esbarra num elenco que foi mal montado, num elenco que eu volto a falar depois de um ano, mesma coisa que eu falei em relação ao Paulo Brax, de um diretor que não soube suprir as carências do Vasco, não pensou a longo prazo, assim como ele dizia que pensava a longo prazo, não se traduz em jogadores. E aí, na minha visão, o Vasco precisa de fazer esse esquema de três zagueiros e povoar um pouco mais o meio de campo, porque foi uma grande dificuldade que o Vasco da Gama teve, principalmente nas partidas contra o Nova Iguaçu, um meio campo muito desorganizado. Então, eu voltaria no esquema de 4-3-3, voltando o Paulo Henrique na lateral direita, a zaga eu faria com o João Vítor e com o Medel, eu descansaria o Léo Pelé um pouco, o Medel numa linha de quatro jogadores defensivos, acho que ele contribui bastante, tem um bom passe, verdade que também caiu de produção junto à equipe. E aí, na lateral esquerda, o Lucas Piton, que é titular absoluto. E aí, o grande problema do Vasco é essa posição de volante. O Vasco tentou o Marlon Freitas, tentou também o Martinez e não conseguiu. E aí, eu vejo que tem que proteger com esses dois jogadores, o Matheus Carvalho e o Zé Gabriel, para o Vasco não sofrer muito esses chutes da intermediária, que tem sido o calcanhar de Aquiles dessa equipe defensivamente. E a grande dificuldade, na hora de pensar numa equipe, eu pensei no esquema de 4-4-2, 4-5-1, quem vai fazer essa função de um meio armador? E aí, a gente pode pensar, às vezes, o esforço que eu botei no esquema como um jogador mais pela esquerda, subindo um pouco, fazendo esse tripé ali junto com o David e Adson, entre os dois jogadores, podendo subir, fazendo essa participação ofensiva com o Adson e com o David. Ou mesmo, em alguns momentos, o Adson entrar como um meio campista, como ele já jogou entre linhas no jogo contra o Água Santa, pela Copa do Brasil, e ele fez um bom papel. E aí, o David, do lado esquerdo, dando um pouco mais sustentação ao verrete. De fato é que, sendo essa escalação, que eu acho que não vai ser, tenho com certeza que não vai ser, ou qualquer outra, é muito nítido que o Vasco tem carência no elenco. E eu falava aqui, se o Paet tiver alguma lesão, é óbvio que não vai ter nenhum jogador à altura, mas quem dá a mesma característica que o Vasco tem? Ninguém. O Vasco tem apenas três atacantes, e tem três volantes, sendo que um dos atacantes pode fazer essa função, que é o Adson. E eu imagino, e aí é um pensamento que eu tenho diante do pouco que eu vi jogar, que o Esforza consiga avançar um pouco e fazer essa participação ofensiva. Mas ainda é um elenco muito carente, um elenco que o técnico Ramon Dias também quebra a cabeça, ele tem participação também no aspecto negativo do que foi essa equipe no final do Carioca, mas é difícil arrumar essa equipe. E vamos ver qual vai ser a surpresa do Ramon Dias após esses jogos que fez de treino contra Olaria, São Cristóvão e foi contra a América Mineiro. O Vasco venceu esses jogos, venceu a América Mineiro com gol do Clayton e com gol do Verrete, foi 2x1. Inclusive, vejo que o Ramon Dias vai escalar assim o Clayton no lugar do David ou do Adson ao lado do Verrete. Mas eu não escalaria, acho que o Vasco perde marcação e o time precisa ter pegado no meio de campo. E, obviamente, esse espaço de período sem jogos que o Vasco teve seria fundamental para o Vasco voltar ao Campeonato Brasileiro de maneira positiva. Mas o torcedor do Vasco tem dificuldade de imaginar um clube brigando por alguma coisa esse ano. A janela, o Vasco gastou 100 milhões de reais, um pouco mais do que isso. E isso, obviamente, não é transformado em jogador. Você vê esse elenco e você não imagina que o Vasco gastou 100 milhões. Pois é. Gastou, então, estreia no Campeonato Brasileiro no domingo contra o Grêmio. E o torcedor está desanimado, não é para menos, porque a expectativa era lá no alto no início da temporada, depois de um ano sofrido, cansado, que o Vasco brigou até os últimos minutos para não cair. E vai começar o Campeonato parecendo que o ano de 2023 sequer acabou. E vai começar o Campeonato Brasileiro no domingo contra o Grêmio.